Tem um pedaço do passado em mim Um estilhaço do teu eu no meu Como uma lágrima que se destinta Só pra pintar pra sempre o meu ser O nosso castelo de cartas Marcadas nesse jogo sujo Que agora se embaralha o vento Que vem soprar segredos meus Há uma parte do passado aqui Pelos escombros do que foi um lar Mas nosso choro transformou-se em chuva Para arregar e eternizar Nosso choro transformou-se em chuva Pra nos banhar em nossas próprias lágrimas Nos ensinando uma lição sagrada Que o amor dói mas é pra nos curar Nosso choro transformou-se em chuva Pra nos banhar em nossas próprias lágrimas Nos ensinando uma lição sagrada Que o amor dói para nos lapidar E o meu pranto fez-se assim um canto Que é pra eu cantar, cantar, cantar Que é pra eu cantar, 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 cantar E o meu pranto fez-se assim um canto Que é pra eu cantar Que é pra eu cantar